E aí, meus nobres amigos fissurados por todo e qualquer tipo de 4 rodas. Se você acha que SUV não pode ser esportivo, você está completamente enganado e eu posso provar isso. Afinal, trouxe hoje para vocês um SUV compacto de luxo que oferece um desempenho excepcional, combinando a sensação de um carro esportivo com a praticidade de um utilitário esportivo. O design elegante e esportivo é complementado por seu motor potente com uma variedade de opções disponíveis, desde um motor turbo de 4 cilindros até um V6 turbo. A suspensão ajustável e a tração às 4 rodas ajudam a garantir uma condução suave e confiante, independentemente das condições da estrada. No vídeo, vocês conhecerão o Porsche Macan na versão topo de linha GTS, que impressiona não somente no quesito de potência, mas também no aparato tecnológico com recursos de segurança de última geração, como o controle de cruzeiro adaptativo, alerta de ponto cego e frenagem automática de emergência. O Porsche Macan foi projetado para atender aqueles que buscavam por um SUV premium mais refinado, porém de porte mais compacto que o Cayenne. Para desenvolver o novo modelo, a marca alemã pegou emprestado a plataforma MLB de outros carros do grupo Volkswagen. O Audi Q5 também é dotado desta base, desenvolvida para carros com motores longitudinais. Em comparação com o Q5, o Macan é mais longo, mais largo e mais baixo, porém tem praticamente o mesmo entre-eixos de 2 e 80. Se nas dimensões ele é bem menor que o Cayenne, no visual, o Macan tem bastante em comum com o irmão maior. O Porsche Macan é praticamente uma versão miniatura do SUV mais velho da Porsche. As semelhanças estão presentes por todos os lados. E isso não é ruim, amigo telespectador, afinal o design de ambos é muito bem resolvido e é agradável. O Macan adotou traços mais atuais e herdados de outros modelos da linha. As lanternas traseiras, elas adotaram um layout que percorre toda a tampa do porta-malas. Que é aquela mesma solução encontrada no Cayenne, Panamera, 911 e em parte na dupla Boxster e Caimã. E você, acham que as curiosidades param por aí, amigo telespectador? Bem, voltando, as novidades elas não se concentram apenas no conteúdo. Afinal, sabemos que para um carro como este, a beleza também é fundamental. E no caso da Macan, o estilo já muito bem definido, ele ganha toques ainda mais luxuosos no seu espaço interior. Com uma série de recursos padrão e até mesmo opcionais. Que incluem assentos aquecidos e ventilados, um sistema de infotainment avançado e um sistema de som premium. Por dentro, a Porsche teve atenção nos mínimos detalhes. Dando um toque especial no console central, que transmite um amor moderno e elegante, sem perder a esportividade. Com destaque para a superfície Stotch ao invés de botões. A alavanca de câmbio, também como vocês podem notar nas imagens, amigos. Ela é mais curta e fica centralizada no console. O já tradicional relógio analógico, fica na parte superior do painel e é equipamento de série. Os acabamentos internos são em couro, com detalhes em alcântara e costura papaya. O Macan continua a oferecer funções e serviços online de série, tudo isso controlado através de sua tela tátil Full HD de 10.9 polegadas e que também pode ser controlada por comando de voz. Ah, e não poderia deixar de mencionar, amigo telespectador, que a costura papaya na interna desse Porsche Macan é dessa cor justamente para combinar com a carroceria que é na cor papaya metálica. É importante deixar registrado, porque a costura pode variar de acordo com a tonalidade do carro. Voltando, o pacote GTS Sport, disponível apenas para o modelo topo de linha, ela inclui, além do body kit exclusivo, mudanças para o interior, como bancos esportivos de 18 posições, o banco de interior em carbono, estafamento racetrônico, com elementos de couro estendidos e vários itens com costuras contrastantes. A versão de topo, que é essa que estamos avaliando, o Macan GTS, ele vem com motor biturbo V6 de 2.9 litros, que agora oferece 440 cv. Um aumento de 60 cv em relação à geração anterior e um 0 a 100 em 4.3 segundos. Quando equipado com o pacote Sport Crono, a velocidade máxima é de 272 km por hora. É bom salientar que todas as versões, elas saem de fábrica com câmbio automático de dupla embreagem PDK e sistema de tração nas 4 rodas PTM, que é a Porsche Traction Management. O novo Macan, ele se destaca como um SUV que oferece uma experiência de direção semelhante a um hatch, graças a uma direção mais direta e uma suspensão adaptável com amortecimento a ar. Por isso, os amortecedores, eles podem mudar seu comportamento da maciez à dureza, graças ao gerenciamento da suspensão ativa Porsche, PASM, e rebaixar a altura do Macan em até 10 milímetros, nas versões S e GTS. Segundo a Porsche, a suspensão pneumática tornou-se 10% mais rígida na dianteira e 15% mais firme no eixo traseiro quando comparada às versões antigas. Para melhorar o comportamento, o pacote opcional GTS Sport, ele adiciona rodas de design GT de 21 polegadas com pneus de alto desempenho, o Porsche Torque Vectoring Plus, que é o PTV Plus, e o pacote Sport Chrome. Em resumo, nessa versão que vocês estão acompanhando aqui no vídeo, ele vem com kit aerodinâmico GTS, os faróis principais de LED escurecidos, incluindo o Porsche Dynamic Light System Plus, que é o PDLS Plus, é na cor papaya metálico, com sensores de estacionamento dianteiro e traseiros, ID Blades com logotipo GTS, em preto, acetinado, o teto solar panorâmico, rodas de liga leve R21, e vem com os opcionais no interior. É bom registrar ainda que o ar-condicionado automático digital possui 3 zonas, o banco do motorista e passageiro possui um ajuste elétrico de 14 posições e a memória computador de bordo com tela de 10.9 polegadas. Há ainda uma interface PCM, com tela sensível ao toque de 10.9 polegadas, e o pacote interior GTS, que tem essa combinação com o pacote esportivo GTS, e há a projeção do logo Porsche iluminado nas portas. É importante registrar ainda que há, quanto à segurança, airbags laterais de um compartimento traseiro, assistente de mudança de faixa, parque assiste, surround view, transmissão Porsche, e além deles ter um câmbio de 7 velocidades PDK, conforme falamos no decorrer dessa avaliação, bem como o vidro com isolamento térmico e acústico. Se vocês estão acompanhando a avaliação até aqui, devem estar se questionando, será que realmente vale a pena? Bem, meus amigos, eu afirmo para vocês sem hesitar que sim. Afinal, se você está procurando um SUV de luxo, que oferece um desempenho excepcional, uma sensação esportiva, o Porsche Macan é uma ótima escolha. Com a sua combinação de potência, estilo e tecnologia, o Macan é o veículo ideal para aqueles que desejam uma experiência de condução excepcional, em um SUV de luxo. Além disso, o Porsche é conhecido por sua confiabilidade e durabilidade, tornando um investimento sólido a longo prazo. Se você valoriza a qualidade, a performance e a elegância, o Porsche Macan é um carro que você deve considerar seriamente. E deixo aqui registrado o nosso agradecimento aos amigos da JBS Motors, loja 4, no Pina, em Recife, Pernambuco, da pessoa do vendedor Breno e do gestor comercial Felipe, que permitiram que pudéssemos gravar essa preciosidade e compartilhar com vocês todo o conhecimento. Mas e vocês, amigos telespectadores, o que acharam da Porsche Macan GTS? Não se esqueça de deixar o seu like e a sua opinião nos comentários. Agradecemos a sua audiência aqui no canal Robos Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Agradecemos a sua audiência no canal Robos Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Agradecemos a sua audiência no canal Robos Negócios e aguardamos você no próximo vídeo. Agradecemos a sua audiência no canal Robos Negócios e aguardamos você no próximo vídeo.